Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Sou o professor Renato Oliveira, estou aqui para fazer com vocês uma questão de lógica de argumentação no raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo focado na Banca Vunesp, no que eles gostam de cobrar. O que é a lógica de argumentação, gente? É aquela parte que tem os conectivos lógicos ou os diagramas lógicos, onde nós assumimos que todas as proposições são verdadeiras a fim de concluir alguma coisa, né? Essa é a parte da teoria para você arrebentar. Show de bola? Antes da gente começar, mais assim, se você quer ver a questão, ela está aqui na descrição, né? Então vai aqui embaixo na descrição que você vai ver. Antes da gente começar, meu Instagram é arroba prof.renatooliveira, tá? Siga-me lá para a gente trocar uma ideia, quer falar comigo, pode ir direto lá. Minha página é prof.renatooliveira, curte. Então para falar comigo, vai direto lá. Agora, se você quer falar algo relacionado ao Matemática para Passar, aí é só você ir aqui na descrição que tem o Instagram do Matemática para Passar. Qual é o Instagram do Matemática para Passar? Arroba Matemática para Passar. E a página é a mesma coisa. Curte lá e a gente manter em contato. É até bom porque todo dia tem uma frase, todas as novidades vão lá nessas redes sociais. Show? Então acompanha mesmo. Vamos junto. Show? E já ia esquecendo aqui, canal no YouTube. Você está vendo esse vídeo no YouTube, correto? Então o que você vai fazer? Você vai olhar aqui embaixo e vai ver. Se tiver vermelho assim, inscrever-se, clica nisso e ative as notificações, o sininho. Por que ativar as notificações? Ativando as notificações, você está fazendo um favor para a gente. Eu falo para a gente porque a gente está junto. Nós estamos juntos nessa caminhada. Você, sempre que tiver um vídeo novo, vai chegar uma notificação para você. E aí você vai ver, nos assistir. Show? Maravilha, então. Vamos lá? Vamos começar? Olha, as quatro seguintes proposições são verdadeiras. Então, nesse caso, ele já falou que essas quatro proposições são verdadeiras. A partir das proposições acima, uma conclusão necessariamente verdadeira é a seguinte. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa. As quatro são verdadeiras. Então, eu devo assumir que tudo é verdade. Vou estar até aqui. Aí não vai misturar. Verdade, 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 verdade. Gente, vamos trocar uma ideia? Primeira coisa que você vai fazer é assumir que todo mundo é verdade. Depois, você vai focar nos conectivos que se encontram aqui. Ou ou, que é o ou exclusivo. E. C, então. E ou. Tudo bem? Esses são os conectivos. Nesse tipo de questão, geralmente, tem uma proposição simples, né? Que é a frase solta, aquela frase sozinha. Não é o caso dessa. Mas também, geralmente, tem um E. E aí tem o E. Então, nós devemos começar pelo E. Geralmente, está embaixo. Mas essa questão está em cima. Ah, não vou fazer. Faz. Começa pelo E. Por quê? Gente, você já sabe esse resultado. Esse resultado de todo mundo é verdadeiro. Não pode mudar, tá? Agora, o E, para ser verdadeiro, só tem um caso. Qual é? Sendo tudo verdadeiro. Nesse tipo de questão, você tem que ter a tabuada lógica dos operadores na mente. O E, tudo V, dá V. O O, tudo F, dá F. O O, iguais da F, diferente da V. O C, então. Vera, ficha, é falsa, né? E o C, somente C, iguais da V, diferente da F. Tá? Então, o que você vai fazer? O E. Tudo V, dá V, né? Então, vamos lá. Aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro. Então, Y não é negativo, é verdadeiro. E Z é positivo, é verdadeiro. Eu vou ter que ver onde tem isso. Vamos lá? Z, onde tem Z? Aqui, Z é positivo, é verdadeiro. Vamos trocar uma ideia. E aqui, Y não é negativo, é verdadeiro. Aqui está Y, é negativo, falso. Vamos mexer aqui no Z, vamos lá? Gente, qual é o conectivo que está ali? O C, então. E ele é verdade. Então, o que é que não pode ter nisso? Nesse tipo de questão, quando é verdade, no C, então, você não pode ter a Vera, ficha. Por quê? Porque ela é falsa. Se você tiver a Vera, ficha, o resultado vai ser falso. Tudo bem? Então, hipótese alguma, Vera, ficha. Então, se aqui está verdadeiro, aqui tem que ser verdadeiro também. Porque senão rola a Vera, ficha. E V e F, né? M não vale zero, é verdadeira. M vale zero, é falsa. Qual o conectivo que está aqui? O ou, né? Quando é o ou, o que não pode ter? Tudo F, né? Quando é o ou, não pode ter o quê? Tudo F. Quando é C, então, não pode ter a Vera, ficha. Então, aqui, como é o ou, eu não posso ter tudo F. Correto? Se eu não posso ter tudo F, aqui, obrigatoriamente, tem que ser verdadeiro. N não é natural, é verdadeiro. Show? Agora eu vou lá em cima. Quem é esse conectivo? É o ou, ou. O ou, ou, galera, diz o quê? Iguais da F, diferentes da verdadeiro. Como aqui eles são diferentes... Perdão. Como aqui eles são verdadeiros... Como aqui é verdadeiro, eles têm que ser diferentes. Então, aqui é falso. Aqui é verdadeiro. Show? Cheguei a todas as conclusões possíveis. Ok, ok? Cheguei a todas as conclusões possíveis. Vamos ver agora o que nós podemos fazer. Nesse caso, você vai ter que analisar opção por opção. Por quê? As opções também têm os conectivos, né? Vou separá-los aqui. Isso é, então, interessante essa questão. Porque, às vezes, o aluno pega uma questão que também tem os conectivos e fica perdido. Está só acostumado com T simples e E, né? Vamos lá. N não é natural. Vamos lá. N não é natural. Verdadeiro. X não é positivo. A, X é positivo e é verdadeiro. O X não é positivo e é falso, porque mudou. Como é que é a tabuada? Vera Fischer é falsa. Está ali a Vera Fischer, então isso é falso. A resposta é aquela que é verdade, né? B, M não vale zero. Verdade. X não é positivo. Falso. Vera Fischer é falsa. Morreu. C, X é positivo. Verdadeiro. Z é positivo. Verdadeiro, né? Ou X é positivo ou Z é positivo. Verdadeiro. Esse ou ou, iguais, dá falso. Então, esse resultado é falso. E aí, só sobrou a letra D. Vamos lá. Y não é negativo. Verdadeiro. N não é natural. Verdadeiro. Tudo V dá V. Então, gabarito é a letra D de dado. Legal, né? Lógica de argumentação é um assunto que sempre cai e você tem que estar com a tabuada na mente. A VUNESP, por exemplo, não tem tanto hábito de botar tabela verdade. Eles botam muito isso, tá? Mas na prova da Polícia Civil São Paulo, saiba a tabela verdade também porque vai cair. Show? Beleza, então, galera, ó, espero ter ajudado vocês. Dá o seu like aí nesse vídeo, tá legal? Pra nos ajudar. Nos ajudar, quando eu digo nós, né? Porque isso tudo é uma troca. Nós entramos com esse conteúdo sensacional e vocês chegam dando like, marcando aquele amigo e deixando sugestões aí também. Vai aqui nos comentários. Deixa sugestão. Qual concurso você vai fazer? Vamos interagir, gente. Deixa o gabarito aí pra ver se tu acertou. Mas não vale deixar depois de ter visto o vídeo todo, correto? Valeu, gente. Muito obrigado a todos pelo carinho, por esses minutinhos da sua vida, né? Que é o que nós temos de mais importante ao nosso tempo. Mas eu tenho certeza que esses minutinhos foram muito proveitosos e vai te ajudar no futuro. Um beijo. Até a próxima.